Bom, gente, o SLU, agora mudando de assunto, está recebendo até hoje propostas de modelo de gestão para os papa-entulhos. Esse é um serviço muito importante, já que a gente fala tanto de entulho espalhado por aí, tudo que a cidade do DF tem, algum local onde uma pessoa deixa um lixo, daqui a pouco vai chegando um sofá, daqui a pouco tem quase que uma sala montada ali de produtos que ninguém mais quer em casa, de objetos que ninguém mais quer em casa. Vai somando, vai acumulando e viram aqueles enormes lixões que a gente costuma acompanhar, né? Vou chamar para essa conversa a Cris Otaviano, já que a gente fala, Cris, muito bom dia para você, que esses resíduos são recursos também, o pessoal atira por aí, mas quem consegue fazer o aproveitamento disso está gerando renda, né? É verdade, viu, Porta? Bom dia para você, tá? E bom dia para você que acompanha a gente aqui pelo DF no ar. Olha, não é porque a gente tirou o lixo da nossa frente dentro de casa que ele deixou de se tornar uma demanda, um problema para alguns e uma solução para outros. Desde 2014, a gente tem uma lei nacional para o fim dos lixões. É uma nova maneira de fazer um novo manejo do lixo. A gente deixa de ter aqueles lixões a céu aberto, onde esse lixo não é tratado. A gente tinha um aqui no DF, ali na estrutural, e a gente passou até os aterros, onde o solo tem um preparo e esse lixo não contamina o solo. Dentro dessa lei, a gente teve algumas modificações, e algumas dessas modificações para tratar o lixo incluem a questão dos entulhos. Aí a gente está falando do resto de material de construção civil, que é boa parte desse material descartado, e a gente está falando também daquele imóvel, aquele sofá que você joga fora, geladeira, que são os grandes resíduos. É o nome técnico que a gente costuma dar. E é para esse material que começaram a ser criados os Papa Entulhos. Hoje já existem 12 aqui no DF, e a perspectiva da gente ter a licitação para mais 11 Papas Entulhos aqui no DF. O ponto é, como tirar esse material de descarte da sua casa, da sua residência, até o local de manejo, até esses Papas Entulhos, que vão fazer aí a separação desse material, e vão tornar esse material de alguma maneira renda, para muitas famílias, para muitas pessoas que vivem desse manejo do lixo. E agora a gente quer também fazer uma alteração nisso. A gente teve um marco recente, que foi o marco do saneamento básico aqui no DF, que deu um prazo diferente para que as cidades possam fazer essa adaptação. E dentro disso, muitas capitais, muitos municípios, estão fazendo essas alterações em relação aos veículos de tração animal, que não é nada mais além do que os carroceiros, que a gente vê circulando em todas as cidades. Aqui no DF existem algumas leis que restringem a circulação dessas carroças aqui no plano piloto. A gente ainda vê, mas são proibidos aqui dentro da Asa Norte, da Asa Sul e do resto do plano piloto. E agora a ideia é que estes carroceiros tenham à disposição veículos elétricos para poder fazer esse transporte do resíduo. Isso, de alguma maneira, ajuda as pessoas que precisam fazer o trato desse entulho, desse material que é descartado, e todo mundo passa por uma situação parecida com essa alguma vez na vida, e também gera renda para essas famílias, e também tem a questão do trato com o animal. Muitos, a gente sabe, passam por maus tratos, não se alimentam direito, acabam sendo, de alguma maneira, prejudicados ou tratados com violência por alguns carroceiros. Não são todos, mas alguns carroceiros acabam lidando com isso. A gente sabe também que existem cursos que são dados aqui no DF para o trato com estes animais, mas essa é uma nova solução a ser dada pelo DF. E é por isso que o Sistema de Limpeza Urbana, o SLU, que faz a gestão dos papas em túlios e de toda essa questão que a gente está conversando aqui, está com essa consulta pública aberta já há um mês. Hoje é o último dia. Essa consulta pública é para as associações, para as cooperativas que unem esses trabalhadores, esses carroceiros, e é o governo do DF querendo ouvir essas pessoas. Existem projetos parecidos em várias prefeituras, em vários municípios, que prevêm, por exemplo, que estes carroceiros tenham triciclos e carrocinhas atreladas a esses triciclos. Aqui no DF a proposta é realmente de adequar, dar um curso de qualificação, de profissionalização para esses profissionais e que eles possam, então, realmente fazer o transporte pelos veículos elétricos. É Brasília caminhando mais uma vez para esse lado da tecnologia, que é outra matriz a ser trabalhada economicamente interna na nossa cidade e agora disponibilizando essa possibilidade. Vamos ver as oportunidades que saem dessa consulta pública e o que ela pode gerar em termos de lei e realmente de decisão aqui no DF para essa mudança. Porta. Perfeito, Cris. A gente vai acompanhar isso e vai trazer informações aqui. Obrigado pelas informações.